Deixe minhas coisas no portão E daqui a pouco eu vou buscar E daqui durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Vou dormir quando eu vou passar, eu tô vendo, vai Mas isso me irrita, isso me irrita Mas eu pra aguentar eu tô de novo na vida Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Se a mulher for não soltar o veneno Mas isso me irrita, isso me irrita Mas eu pra aguentar eu tô de novo na vida Os seus do mundo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O espírito bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Deixe minhas coisas no portão E daqui a pouco eu vou buscar E daqui durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Se a mulher for não soltar o veneno Mas isso me irrita, isso me irrita Faz eu pra aguentar eu tô de novo na vida Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Se a mulher for não soltar o veneno Mas isso me irrita, isso me irrita Faz eu pra aguentar eu tô de novo na vida O seu do mundo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O espírito bom e mulher bonita O espírito kompla e música O espírito bom e mulher bonita O espírito bom e mulher bonita